Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar conversando sobre Tiago Mendes, esposa do Tiago Mendes, tem, é, a esposa do Tiago Mendes está entregando algumas situações aí da negociação entre Flamengo e Lion, tem informação quente sobre isso, vamos estar conversando também na ação sobre a questão do Renato Gaúcho no Flamengo, como ele mudou o clima, né, do Flamengo, vamos estar conversando também sobre Muniz, proposta por Muniz e várias e outras notícias e informações do Flamengo, então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancadão, quero ver pancada, hein, tem que amassar o like com força, fechou? Pancadão no like para vocês ficarem por dentro de tudo, tá? E sempre lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento a sportsbet.io, meu camarada, é a sportsbet.io, patrocinadora oficial do Flamengo, patrocinadora oficial do canal Mengão Melhor, o link está aqui no comentário e fixado no vídeo, corre na sportsbet.io, vai lá, faz o seu cadastro e deixa suas apostas no Mengão, fechou? Ó, vamos comentar aqui, depois a gente conversa, toca aí, tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o que é, é... a galera estava reclamando que eu parei com o tocão, então vou fazer dois tocos, toca aí, tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Tô brincando, né, a galera estava reclamando que eu parei, não parei nada, vamos seguir aqui, eu, no início, era claro contra a vinda do Renato Gaúcho, mas uma coisa eu tenho que admitir, o cara mudou o astral do Flamengo, o astral do Flamengo é completamente diferente, a gente vê os jogadores felizes dentro de campo, jogadores alegres, jogadores mais leves, a gente vê um clima bem menos pesado do que tinha, né, com o Rogério Senna, toda hora o Rogério Senna substituía alguém, aí saía puto, aí chutando garrafa de Gatorade, né, a gente vê aquele episódio do Vitinho, Vitinho esfingando, falando, ah, vocês estão de sacanagem, estão rindo aí, era um clima visivelmente pesado, né, que existia no Flamengo, que chegou o Renato e corrigiu essa situação, né, rapidamente. Hoje a gente não vê um clima tão pesado assim, né, no Flamengo. O Flamengo se representou, né, na manhã desse sábado para realizar o último treinamento em preparação para o confronto contra o São Paulo, que acontecerá nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, às 4 horas da tarde, muito provavelmente vai ter transmissão da Rede Globo, até porque é o horário, né, que tem a transmissão da TV aberta do futebol brasileiro, às 4 horas da tarde, na Rede Globo. O que circula em volta desse jogo é um enorme tabu, o Flamengo não consegue vencer o São Paulo de jeito nenhum, né, só no ano passado foram quatro confrontos, dois pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. O Flamengo perdeu, acho que de 4x2, 4x1 no Maracanã no primeiro turno do Brasileiro, aí me perdeu de 1x0 no Maracanã pela Copa do Brasil, aí me perdeu de novo na Copa do Brasil fora de casa, não lembro se foi 3x1, sei lá quanto foi, né. E aí me perdeu de novo na última rodada no segundo turno lá no Morumbi para o São Paulo, na casa do São Paulo, né, sei lá, 2x0, não tô lembrado agora, e o Cássio fez os milagres lá em Porto Alegre, o Flamengo se sagrou campeão brasileiro, né, foi assim. Então o Flamengo tem que acabar com esse tabu de que não vence São Paulo, ah, porque o Flamengo não vence São Paulo, o Flamengo é freguês de São Paulo, inclusive, né, o Rodrigo Caio, né, ex-jogador de São Paulo, deu uma entrevista ao Globoesporto.com e projetou o duelo e refeçou o desejo de vencer o São Paulo, né, e somar pontos aí para tentar, né, encostar lá no Palmeiras, lá o Palmeiras, quem que o Palmeiras pega em produção? Me fala aí, vamos ver se tem esperança do Palmeiras perder, pega o Fluminense lá no Aliança Porco, né, pode ser que perca a ponta, pode ser, mas também não sei, né, o Fluminense é um time que não dá para você prever, tem hora que joga bem, hora que joga mal, hora que joga muito bem, hora que joga muito mal, toma a goleada do Atlético, aí vence o Flamengo, olha a loucura esse time do Fluminense, então não dá para prever o que vai acontecer lá no Aliança Pag, mas de certa forma vamos toser para o Fluminense tirar pontos do Palmeiras para a gente, né, chegar próximo, né, a equipe do Palmeiras. Vocês sabem de quem é aniversário hoje, meus amigos? Eu vou falar um negócio polêmico aqui, muita gente vai ficar chateada, chateada comigo porque tem o Cláudio Coutinho, né, que foi um grande treinador da história do Flamengo, mas hoje é aniversário simplesmente do Mr. Jorge Jesus. Para mim, o Mr. Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo, porque foi quem eu vi, entendeu? O Jorge Jesus foi o cara que quebrou o tabu, o Jorge Jesus foi o cara que bateu na cara de todo mundo do futebol brasileiro e esfregou e falou, olha só, vocês têm que respeitar o Flamengo, porque o Flamengo é grande, o Flamengo não é essa vergonha de perder em fase de grupo, oitava de final de Libertadores, não. O Flamengo é campeão da Libertadores com dois gols nos acréscimos contra simplesmente o River Plate, um dos times mais tradicionais da competição, tá? Esse é o Flamengo. Então, para mim, foi essa a mensagem que o Jorge Jesus passou, ele quebrou um tabu de 38 anos, quebrou vários tabus aqui no futebol brasileiro. Ah, o Flamengo não vence o Atlético de jeito nenhum lá na Arena da Baixada, não sei de quando foi lá, venceu o Atlético 2x0 o Flamengo. Ah, o Flamengo não vence o Grêmio de jeito nenhum aí, não sei o quê, foi lá, venceu o Grêmio também. Ah, o Flamengo não é possível, é impossível você ganhar um brasileiro, uma Libertadores no meu irmão, foi lá e ganhou a Libertadores e o brasileiro no meu irmão. Ah, é impossível você bater de frente contra um europeu na final, não foi lá, bateu de frente, o Liverpool não venceu. Ah, meu amigo, o Jorge Jesus tem quatro derrotas e cinco títulos, meu camarada. Então, assim, o cara é fó, pra mim o Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo, tirando o Zico, porque o Zico não se coloca nisso, é o maior ídolo da história do clube, mas o ídolo que eu vi, tá gente, eu tô tirando o Zico porque eu não vi o Zico jogar, mas o Zicão tá aqui, ó, ó, ele tá aqui, ó, no estúdio aqui. Mas o maior ídolo que eu vi no Flamengo se chama Mr. Jorge Jesus, porque todas aquelas feridas abertas que eu tinha, que nós, o Bruno Nego, tínhamos, de traumas, de Libertadores, chegou o Jorge Jesus e curou todas elas e foi campeão da Copa Libertadores da América. Então, eu tava lá no Peru, eu vi aquele velhinho todo enérgico, e ele foi lá e conseguiu. Então, pra mim, que eu vi, o Jorge Jesus é o maior ídolo que eu vi no Flamengo. Que eu vi, tá gente, tô tirando o Zico porque eu não vi o Zico. Deu 24 anos de idade, tá? Bom, até me emocionando falar de Jorge Jesus. A Comebol anunciou a tabela, tá gente, aí dos confrontos da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai jogar o confronto de ida no dia 11 de agosto, tá? Às 7h15, tá? O horário de Brasília, lá no estádio, Defensores da El Chaco, tá? No Paraguai. Transmissão da Fox Sports, não vai ter transmissão da TV aberta. A SBT vai transmitir na terça-feira, até nas duas terças-feiras, São Paulo e Palmeiras. E aí o segundo jogo da volta, no dia 18 de agosto, tá? Jogo de ida no dia 11, jogo de volta no dia 18 de agosto, no estádio do Maracanã. Contra a emissão da Fox Sports 715. No momento, até esse momento, o jogo é no Maracanã. Por quê? O Flamengo entrou com um pedido pra prefeitura, tá? Pra pedir, né, que liberasse o público no Maracanã. E aí a gente tá na guarda do senhor prefeito Eduardo Paes pra ver se ele vai parar de hipocrisia e vai liberar o público. Ou então não vai parar, o Flamengo vai ter que pegar o jogo e mandar em Brasília de novo. Porque o Flamengo vai jogar esse jogo com o público, tá? Não existe a possibilidade do Flamengo jogar sem público. O Flamengo vai levar a Brasília e vai jogar com o público. E está certíssimo, o Flamengo tem que fazer isso mesmo, tá? O Flamengo tá certíssimo, tem que fazer, porque a gente tem que jogar com o público. A torcida do Flamengo é enorme, a torcida ajuda demais o time dentro de cama. Faz completamente toda a diferença, tá? Esposa de Thiago Mendes, desabafa por desejo de ver o marido no Flamengo. Abre aspas, esperando os clubes decidirem. A esposa do jogador demonstrou querer bastante o acerto entre Flamengo e Lyon. Mas lembrou que depende da resposta positiva do clube francês. Pois é, a esposa do Thiago Mendes, ela tá, meu irmão, ela tá no Instagram postando um monte de coisa. Pô, eu tenho que acertar porque eu quero ir pro Brasil. O Thiago sabe jogar no Flamengo. Rapaz, ela tá dando uma força pro Thiago Mendes vir pro Flamengo. Uma força absurda, né? Não sei se ela é Flamengo, se ela gosta do Flamengo, se ela vê a estrutura que tem do Flamengo. Sei que tem o Flamengo pra ela. Mas o... Ela tá doida que o Thiago Mendes venha jogar no Flamengo. Vamos torcer pra que dê tudo certo. Afinal de contas, vai ser muito bem-vindo o reforço do Thiago Mendes ao Flamengo. Principalmente na volância ali, que o Flamengo tá precisando de jogador, né? Depois da saída do Gerson, principalmente. Vamos torcer pra ser o Kennedy também, né? O Kennedy tem que vir jogar no Flamengo. Afinal de contas, precisa também do atacante. Ele compou o elenco, né? A gente tá em três fentes ainda. Tamo na Libertadores. Tamo no Brasileiro. Não, Brasileiro até o final, não tem jeito. E tamo na Copa do Brasil. Aliás, meio de semana tem Flamengo e ABC pela Copa do Brasil. Então, vamos torcer pra que dê tudo certo aí. E aí, já comentei com vocês, né? Que Flamengo e Olímpia vai ter transmissão apenas da Fox Sports. E uma outra situação que eu gostaria de conversar com vocês aí é sobre o Flamengo, né? Vocês lembram que eu conversei com vocês que o Fulham fez uma proposta pelo Rodrigo Muniz, né? Aquela coisa, coisa e tal. Pois é. O Flamengo recusou a proposta do Fulham pelo Rodrigo Muniz. Tá aqui, ó. O empresário do Muniz e o próprio Muniz gostaram dos valores, do projeto que foram apresentados, né? Pelo Fulham, clube inglês da Premier League, inclusive, né? Da primeira divisão da Inglaterra. Não tô recordando se foi rebaixado, mas é da primeira divisão, o Fulham. O empresário e tanto jogador gostaram da proposta, coisa e tal. Mas quem tem o valor do passe é o Flamengo, quem tem os direitos econômicos é o Flamengo. O Flamengo fez certíssimo, recusou a proposta pelo Rodrigo Muniz e tem que recusar. Porque o Flamengo não tem que ficar aceitando duas balas, um fofura e uma bala juquinha, entendeu? Pra vender o Rodrigo Muniz, porque o Rodrigo Muniz é um baita jogador. O Rodrigo Muniz, ele tem muito evoluindo o Flamengo, vendo o Gabigol jogar, vendo o próprio Pedro jogar. E ele é talentosíssimo. Então, acho que lá na frente, daqui a um ano, dois anos, daqui a meio ano, daqui a seis meses, o valor dele vai estar o dobro. O Flamengo vai vender barato agora e depois vai se arrepender, né? Como aconteceu em outras situações, né? Por aí, né? Enfim, vamos torcer pra que ele valorize, o Flamengo consiga vender ele por um bom valor. Bom, nação, essas foram as informações e notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Não se esquece, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, tem que ser pancadão no like, tá? Ó, pancada, pancada. Esquece do like não, que isso ajuda demais o canal, tá, gente? É sério. Ajuda demais o canal dando like. Valeu. Deus abençoe a vida de todos vocês. Saudações, Bruno Niles.